O Robinho estava com os amigos, curtindo uma balada Quando uma mulher bebeu, ficou desacordada Virou uma suruba, foi só o puro amor Mas no meio disso tudo, o Robinho rodou Só porque ele não se segurou, agora ele foi banido E vai ser preso também Tudo isso só porque ele enfiou o pau na boca de alguém E o Robinho é inocente Ele não tem culpa onde ele põe o pene E nós vamos defender, seja onde for O Robinho só queria mostrar o seu amor E o PC Siqueira é um rapaz do bem Quem nunca ficou aroused também Ele ama as crianças e foi mal compreendido Ele só queria mandar as fotos para seus amigos E o Robinho é inocente Ele não tem culpa onde ele põe o pene E nós vamos defender, seja onde for O Robinho só queria mostrar o seu amor E o goleiro Bruno, que ama seu animal Só queria dar uma ração especial Ele defendeu o Flamengo E trouxe tanta glória Bola e macarrão escreveram uma linda história Certo Certo Se for